Uma mão gigante agarra a Enterprise e o Capitão Kirk se vê às voltas com uma criatura que se diz Apolo, o último dos deuses gregos, em Who Morns for Adonais, episódio de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bom, Who Morns for Adonais começa com uma premissa do Gene Roddenberry, foi o criador de jornada que teve a ideia original para esse episódio, escreveu lá em dezembro de 1966 uma historieta, basicamente uma premissa, só um parágrafo ali, chamado Olympus Revisited, que era a ideia de explorar esse conceito de deuses astronautas. E isso é absolutamente fascinante, sobretudo porque tudo isso aí foi escrito em 1966, depois do episódio em 1967, e o livro que realmente popularizaria essa noção de astronautas extraterrestres visitando a Terra e sendo interpretados como deuses e tal, o livro famoso, Eram os Deuses Astronautas, do Erich von Däniken, só ia ser publicado em 1968. Então, quer dizer, essa era uma ideia, tudo bem, não é que ninguém nunca tinha pensado nisso antes, mas era uma ideia muito menos popular na época em que esse episódio foi proposto. Mostra não só o vanguardismo aí de Star Trek, como a sensibilidade para temas interessantes. E aí, no caso, a sensibilidade do Roddenberry, que passou essa premissa, passou a bola para o Gilbert Ralston, que era um escritor que não morava em Hollywood, não morava em Los Angeles, trabalhava em Nevada, mas fazia diversos trabalhos como freelancer para o pessoal lá em Los Angeles, em Hollywood. E o Gilbert pegou essa premissa do Gene Roddenberry e desenvolveu como um roteiro e acabou dando esse nome aí, Rumors for Adonis, que é uma homenagem, basicamente um trecho de um poema, que é uma homenagem do poeta Percy Shelley ao colega John Keats. É um poema antigo, tem essa frase, o Adonais, ele tem um duplo sentido aí, né, ele se remete tanto a Adonis, o deus grego da beleza, e aí é uma homenagem à beleza de Kits e tal, como o plural de Adonai, que é a palavra hebraica para Deus. Então, é uma mistura dessas duas coisas, você poderia ler o episódio, o título do episódio, mais ou menos, como quem chora pelos deuses, né, e mostra justamente o drama do Apolo, que é um deus que gostaria de ser adorado pela humanidade novamente, mas encontra já uma humanidade secularizada, uma humanidade que não precisa de deuses, e o Capitão Kirk diz exatamente isso. Claro, existe aí uma certa, uma certa delicadeza, e é preciso, a NBC, quando viu essa história, falou, poxa, uma história interessante, mas olha, pelo amor de Deus, vamos tomar todo o cuidado do mundo para não ofender sensibilidades religiosas, né, então veja que o Capitão Kirk ali fala, não, nós não precisamos de deuses, o um que nós temos já basta, uma coisa assim, então, para não ferir mesmo sensibilidades religiosas, o pessoal andou com muito cuidado, quando o Daniel Kuhn, o produtor, recebeu aí esse roteiro para reescrevê-lo, e ele precisava ser reescrito, tinha um monte de problemas com os personagens em si, com a trama, a coisa estava meio quadrada quando chegou a produção, um cuidado especial foi tomado para isso, para não ofender sensibilidades, e para trazer os personagens à tona, né, eles eram todos muito monotônicos, o Apolo não soava muito como Deus na versão original, os outros personagens também não soavam como eles mesmos, não tinham atitudes muito bem definidas, e aí parte do trabalho foi basicamente fazer esse refino do roteiro, e nesse processo, que passou pela mão do Daniel Kuhn, depois passou pela mão da DC Fontana, teve um toque do Roddenberry, e ainda um toque final do Daniel Kuhn, esse processo acabou tirando o Spock de um dos focos centrais aí da história, o papel dele, originalmente ele ia descer ao planeta junto com o Kirk, e no final acabaram decidindo deixar ele no comando da Enterprise, e botar o Chekov no lugar, para dar mais destaque para o Chekov, o personagem novo, que tinha acabado de ser introduzido, que eles esperavam que fosse ressoar com o público jovem, então tem algumas frases, inclusive, que remetem ao papel que seria do oficial de ciências, né, E na versão em que o Chekov já é presente, o McCoy faz uma brincadeira, ah, o Spock está contagiando esse menino, na verdade ele herdou as falas do Spock, né, e por isso essa adaptação funcionou super bem aí, e deu mais realce para o Chekov, como uma espécie de nerd aí da frota estelar a bordo da Enterprise. Então assim, foram feitos todos esses ajustes, o episódio foi refinado, e aí acabou tendo um resultado muito bom. Mas ele tinha uma cena controversa que sobreviveu até o momento das filmagens. Originalmente esse episódio ia terminar com o pessoal da Enterprise na ponte, conversando, como muitas vezes acontece, e o McCoy revela ao Kirk que a Tenente Palamas estava passando mal, estava enjoada de manhã, e eles descobriram que ela está grávida, ela estaria grávida do Apolo, né, o que é uma coisa super interessante do ponto de vista da mitologia grega, também é muito bacana, era muito comum nas histórias da mitologia grega, que deuses tivessem filhos com humanas, e eles fossem semideuses e tal, né, o próprio Heracles, conhecido como Hércules, na nomenclatura romana, era um desses semideuses, e o Ralston, que era o Gilbert Ralston, que era o roteirista original desse episódio, gostava muito de mitologia grega e tal, e quis incluir essa história, era um tema super bacana, era um toque final bem misterioso, intrigante e fascinante dessa conclusão, mas no finalzinho ali a NBC falou, não, 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 vamos cortar essa cena, essa cena é controversa, e é controversa não só porque você tem ali a presunção de sexo entre um pseudo-deus, né, um alienígena e uma humana, mas pra aquela época, sexo fora do casamento, né, significa que a Caroline Palamas não resistiu ali aos charmes do Apolo, e fez sexo com ele ali, ao longo daquele episódio, naquele curto tempo em que eles se conheceram, então era uma espécie de tabu, a cena acabou caindo, foi numa reescrita ali de última hora, ela tava pra ser filmada no segundo dia de filmagens desse episódio, e foi cortada já no meio da filmagem, né, quer dizer, chegou uma informação lá do escritório de produção falando, ó, cortamos essa cena, agora a cena final é assim, 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 manda uma revisão de roteiro e chega lá pra eles, até durante muito tempo desconfiou-se que essa cena jamais havia sido filmada, mas recentemente, com o lançamento aí do Blu-ray Rodenberry Vault, né, que pega todo o material que sobrou lá, que o Gene Rodenberry guardou durante 50 anos lá num galpão com trechos de filmes ali negativos e tal, eles encontraram uma filmagem parcial dessa cena, né, em que apenas tá focada num personagem só, não me lembro exatamente qual, mas você ouve o diálogo e a gente descobriu que pelo menos parcialmente essa cena foi filmada, mas provavelmente não todos os takes a ponto da gente poder remontar ela hoje, então essa realmente foi uma cena perdida, seria um fim ousado pra um episódio que já é ousado, já é interessante, toca em temas delicados como religião, sexo, etc, e a NBC não deixou forçar mais essa barra e mandou cortar essa cena final, o Gene Alcum mandou lá uma reescrita de última hora pro estúdio de filmagem, e durante as filmagens mesmo eles mudaram e cortaram esse final, que sobreviveu na novelização do James Bleach, né, é o escritor de ficção científica que era responsável por fazer as versões romanciadas dos episódios pra livro, ele trabalhava em cima dos roteiros e a versão do roteiro que chegou pra ele ainda continha a cena, então o conto desse episódio ainda tem essa cena final em que é revelado que a Tenente Palamas ficou grávida. Esse episódio foi dirigido pelo Mark Daniels, mais uma vez um dos veteranos lá da primeira temporada, e um dos favoritos dos produtores, que praticamente assumiu um lugar cativo na produção na segunda temporada, né, ele ia revezar com o Joe Pavne, cada um fazer um episódio, e claro, enquanto um tá gravando um episódio, o outro tá em preparação pro outro episódio, então na prática eles estavam trabalhando o tempo inteiro em Star Trek, salvo uma ausência ou outra, por doença ou por outro compromisso que eles tivessem que sair, e aí entrava o Ralf Senensky, como, digamos, o reserva deles dois, né, mas aí é o primeiro episódio do Mark Daniels nessa segunda temporada, e já um baita de um desafio, né, um episódio complicadíssimo por várias razões. A mais prática, digamos, são os efeitos visuais, muitos efeitos visuais dificílimos e complexos, e desde a mão capturando a Enterprise em voo, né, como a gente vê, uma cena que virou ícone, né, de Star Trek, era uma cena complicada, e a NBC mesmo falando, olha, deixa claro que não é uma mão de verdade, e pra filmar é muito difícil, né, trabalhar ali com o modelo de estúdio e recriar esse efeito, nos anos 60 era extremamente complicado, até efeitos visuais que tinham que acontecer em cena, como o Apollo fica gigante, e uma parte disso você pode fazer com um truque de câmera, ângulo de câmera, mas uma parte vai ter que ter mesmo uma combinação de imagens ali pra você pôr o Apollo gigante junto com a tripulação pequenininha, e isso, claro, demandava muito trabalho nos efeitos visuais, não por acaso, mais uma vez, esse foi um episódio que atrasou um pouco as filmagens, em vez de ser em seis dias, foi em sete dias. Apesar disso, o Mark Daniels, como sempre, é competente na direção, tudo bem, ele deixava os personagens exagerarem um pouco nas atuações, e também é verdade que o Gene Alcum tinha essa tendência de escrever diálogos mais exagerados, mas, de toda maneira, foi um episódio muito bem sucedido e muito bem executado, e o que mostra mais o talento do Mark Daniels é justamente a dificuldade de fazer praticamente o episódio inteiro num único cenário, que é esse cenário do templo aí, construído em estúdio, do templo de Apollo, que é até um cenário imponente, interessante, mas pra você ficar 30, 35 minutos sem parar nesse mesmo cenário, é muito fácil a coisa ficar meio tediosa, né? Então exige uma criatividade extra do diretor, trabalhar outros ângulos de câmera, buscar outros recursos pra fazer essa cena, que, inclusive, essa coisa do templo de Apollo cogitou-se no começo fazer em locação, fazer numa área externa, e aí foi o Bob Justman que falou, não, melhor não, porque vai ter muitos efeitos, como o negócio dos trovões e tal, que a gente não vai ter controle nenhum se for numa área externa, vai acabar sendo pior do que se a gente fizer internamente. E aí construíram esse cenário, um cenário bem bacana, mas, ao mesmo tempo, bem limitado do ponto de vista do que você podia filmar, como você podia filmar, e o Mark Daniels teve que trabalhar ativamente em parceria com os roteiristas pra arredondar o roteiro e lidar com essas limitações, num processo que foi muito bem sucedido, tanto que o próprio Mark Daniels considera esse o episódio favorito dele como diretor, e, claro, esse também é um dos episódios favoritos de muita gente, é um episódio muito querido, muita gente gosta desse episódio. E um dos maiores responsáveis pelo sucesso são os atores convidados desse episódio, o Michael Forrest, que faz uma apresentação incrível como Apolo, extremamente convincente e dramático, um cara que tinha, além de ter o físico de pugilista, ele tinha sido pugilista, ele também tinha o treinamento de um ator clássico, e isso foi muito importante pra esse episódio, e a Leslie Parrish, que faz a Tenente Carolyn Palamas, também muito importante pra sustentar essa história, ela que era modelo, tinha poucos papéis como atriz, mas foi muito bem sucedida nesse episódio, e com isso houve aí mais um grande clássico de Jornada nas Estrelas, sendo produzido pela Desilu. Jornada nas Estrelas,